Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje vai ser uma reforma na casa porque lançou uma atualização de móveis e eu achei os móveis muito lindos e perfeitos, então eu resolvi fazer também uma reforma para colocar minha casa em ordem e tem alguns cômodos que eu não reformei porque eu não vi necessidade ou também porque eu não tive ideia e a reforma do quarto da Rebeca eu não mostrei fazendo porque está no canal da Prica, porque eu fiz o vídeo, porém já que ele ficou muito curto eu não queria postar aqui, não dá para postar nos shorts, então eu postei no canal dela porque eu também estou ajudando ela a conseguir horas de exibição, então quem quiser ver a Rebeca reformando o quarto vai no canal da Prica que vai estar o vídeo lá disponível. Então é isso, fiquem com o vídeo. Gente, quem está gostando... Desculpa por dizer do nada, né? com a minha voz, mas enfim, se você gostou de alguma decoração que vai aparecer na minha casa ou se você gostou de toda a decoração da casa, você pode usar na sua casa, você pode copiar, fazer essas coisas e não precisa da IB, tá bom, gente? Mas se você quiser também está tudo bem porque eu não ligo de vocês se inspirarem ou copiarem a minha casa. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.